A gente vai vendo também uma divergência já de orientação política dentro das organizações palestinas, porque existe um fenômeno, que é o orientalismo, que faz com que o Ocidente, a partir de uma construção ideológica, pense que todo mundo do Oriente e da dinâmica dos países árabes, principalmente, que são pessoas violentas, que são pessoas não cultas, submissas a ditadores, que são pessoas monolíticas ali, numa dinâmica fundamentalista, sendo que existe uma diversidade política imensa. Existem, por exemplo, ao longo da história da luta pela libertação do povo palestino, organizações que defendiam, como a Frente Popular de Libertação da Palestina, que defendem o Estado laico, e que defendem uma dinâmica de acabar com todas as opressões, e que defendem uma dinâmica de acabar com a exploração também, são marxistas. Então, existe uma diversidade imensa na busca por libertação.